Salve, salve rapaziada, quem me conhece aí há um bom tempo tá ligado, eu tenho 3 canais no YouTube, Geração Gamer 1, 2 e 3, tô nessa batalha aqui na plataforma há 8 anos trazendo conteúdos pra vocês e sempre me divertindo muito. Aí acontece que nos últimos dias eu pensei bastante e decidi e sim mano, sim, eu fiz o Geração Gamer 4, tem gente que já tá até fazendo meme disso e dizendo que daqui 1, 2 anos eu vou ter até o Geração Gamer 100 e aliás o Geração Gamer 4 acabou de começar agora uma nova série, a primeira série do canal Master League com Corinthians. Vocês votaram lá e pediram muito, então já clica no primeiro link do comentário fixado no link da descrição, vai lá e se inscreve se você curte Master League e outras coisas de futebol, a gente vai ter muito conteúdo lá também, sempre séries diferentes dos outros canais. Então vai nesse exato momento assistir e deixa o like e fala que veio pelo Geração Gamer 1, pelo 2 ou pelo 3. Tamo junto manos, obrigado pelo carinho e valeu!